Sim galera, como prometido, estamos em mais um episódio de Minecraft Vila, galera Eu falei que se batesse a meta de like eu ia fazer Vila um dia sim, um dia não Então se vocês querem continuar com isso, já deixa o seu like, beleza? Que a meta de hoje vai ser 500 likes desse vídeo de Vila Que isso aí me motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho Eu tô postando 3 vídeos por dia, beleza rapaziada? Eu posto meio-dia, 3 horas da tarde e 6 horas da noite, mano Meio-dia, 3 horas da tarde e 6 horas da noite pra não perder nenhum dos vídeos E bom galera, no último episódio eu consegui fazer algumas coisas e também me perder, como sempre Eu tô um pouco perdido, porém nem tanto, porque eu sei que a Vila é pra lá E como eu tô aqui nessa região, galera, eu consegui algumas coisas Ai, ai, o que eu aprendi, galera? Eu aprendi a guardar minha espada do jeito que vocês comentaram Que é shift, olhar pra cima, guardar minha espada E eu consegui pegar muito, mas muitos, muitos baús e muitas chaves, galera Pode ver que minha recompensa subiu, eu tava com 3 mil e pouco E tipo, agora eu tô com, cara, 8 mil de recompensa Eu tô com muita recompensa Eu tô muito mais forte do que o normal E o que eu quero fazer, galera? Eu quero pegar minha fruta, velho Eu sei que a Gomu Gomu, ela vem em baús de ouro Ou em baús de diamante, tá ligado? Então eu quero tá pegando a Gomu Gomu hoje E galera, eu já pucou alguma chave, algumas coisas E eu vou tá abrindo todos os baús Vamos fazer todos os baús acumulados E abrir todos os baús que eu consigo, galera Primeiro são 8 baús desses São 3 desses e 3 desses, beleza? Primeiro vamos abrir todos esses aqui, tá ligado? Que são os que podem vir a Gomu Gomu Pera aí, vamos ver qual que veio Cara, vem uma fruta que eu não gosto, eu acho Ah, vem a Mero Mero Beleza, vamos abrir outro Qual que veio agora? É, vem a... Nossa, essa daqui também não é meu interesse Yomi também não é meu interesse Calma, vamos ver Suki Suki de novo, galera Vamos ver Nossa Tog Tog também não Cara, será que eu não vou conseguir a Gomu, velho? Bari Bari Tá, outra daquela Nossa, e outro igual, galera Muita fruta repetida, velho Beleza, vamos ver essas daqui Calma Nossa, também não Vamos ver Também não Nossa, vamos ver agora E... Também não Nossa, só fruta repetida, rapaziada Caraca, velho Eu não vou conseguir a Gomu Ah, peguei uma fruta boa Ah, Yuki, Yuki Ela é boa, galera Nossa, outra daquela, velho É Nossa, é A do Gás Nossa, galera Eu não consegui a fruta muito boa, velho Fala assim Oi Nossa, é Eu não peguei a fruta muito boa, galera Caraca Que azar, velho Nossa, eu achei que eu ia pegar uma fruta boa Eu queria... Ah, Doflamingo, galera Bom, se eu derrotar mais um Doflamingo Eu tô ligado que eu consigo... Velho, eu vou pedir a cord Faça a cord Mano, eu tô ligado que se eu derrotar o Doflamingo Eu consigo mais um, galera Não, vai faltar só ele Pra fazer o meu haki Então... É, Doflamingo É, eu errei Sorte sua que eu errei, Doflamingo Sorte sua que eu errei Calma, eu tenho que ver minha vida também, galera Minha vida não tá cheia Beleza Nossa, e meu medo Tá, eu vou guardar todas essas frutas Só esperar minha vida voltar Voltar o cooldown da minha espada também, né Beleza Ah, vocês falaram que o negócio do Lau Ele dá algum efeito, né Beleza, o que ele deu? Eu não sei o que o do Lau deu Regeneração, galera Nice Eu fiquei um pouco mais lento, mas eu tô... Eu tenho regen Beleza O Cris tá um pouco longe Mano, eu vou derrotar o Doflamingo E já chego por lá, rapaziada Toma Agora eu devo ter acertado, né Não é possível Ah, o Doflamingo foi mal, velho Acertando ou não, foi mal o Doflamingo Calma Ai Nossa, o Doflamingo é forte, galera Ele é forte Ele é forte, mas eu consigo derrotar Ele é forte, mas eu consigo derrotar, tá ligado? Ele é forte, mas dá pra derrotar Então tá bem tranquilo Beleza Ah Toma Ele é forte, mas dá pra derrotar, galera Não é nada impossível de derrotar, tá ligado? Não é nada que seja impossível de derrotar Calma 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 Não é nada que seja impossível de derrotar É porque eu já derrotei mais, né, mano Só que Beleza Vamos lá, Doflamingo Falta só mais um, velho Vamos que eu já levei um monte de irmão seu Nossa, eu errei Vamos Caraca, velho Que bicho chato Beleza Beleza Ai Calma, não abre chest não, velho Tá Tô quase levando Calma Véi Calma, se ele me prender, ele me leva Se ele me prender, ele me leva Ele não pode me prender Se ele me prender, ele me leva Ele não pode me prender, tá ligado, rapaziada? Ali ele me prendeu Se ele prender, ele me leva Esse maldito aqui não pode me prender Ah, velho Como assim eu errei o ataque da espada, mano? Dois mil anos depois Mano, o problema foi que ele abriu a gaiola, velho Putz, eu não sei se eu consigo sobreviver a gaiola, mano Esse é o maior problema Tá, eu tô dentro da gaiola Eu não devia ficar dentro da gaiola Boa, levei Gaiola desfeita Nice Levei Doflamingo e gaiola desfeita, rapaziada Caraca, eu não podia sair da gaiola, mano Bom Nossa, eu tô com muita coisa Eu vou tirar um do Sandy Não, do Sandy não Do Zoro Tirei um do Zoro Guarda isso Tá Vamos usar tudo isso daqui, galera Beleza Agora eu vou ficar bem mais forte, velho Eu vou ficar muito mais forte, velho Beleza Eu consegui pegar o haki dele, né? Não, haki não, né? Mas sim que ele dropa Beleza, galera Ah, eu peguei a capa do Doflamingo, velho Nossa, eu peguei a capa do Doflamingo, mano Beleza Beleza, eu tô com os negocinhos de haki também Tá, vamos tá usando isso Safe Beleza, galera Agora vai ser só craftar o meu negócio, mano Já tinha uma craft table aqui? Não, não tinha Nice, galera Eu vou ter o haki do armamento, velho Cara, primeiro eu vou fazer o haki do armamento, galera E depois eu vou fazer o haki da observação Hum, é Depois eu vou fazer o da observação Vou fazer primeiro o haki do armamento Pronto Tô aqui com o haki do armamento, galera E depois eu faço o da observação Acho que vai ser mais útil fazer assim Nossa, minha comida também vai ficando escassa Tá, agora vai ser a hora de eu me encontrar com o Krinzo, tá ligado? Vou ver se eu consigo lá chegar um pouco perto do Krinzo Pra ir lá me encontrar com o Krinzo Nossa, Krinzo, é você aqui, Krinzo? É, eu mesmo, e aí? Caraca Mano, o que que é isso daqui bonito aqui? Foi você que construiu essas coisas aqui? Não, não sei Mas, mano, essa capa aí Você quer trocar comigo? Eu tenho a capa do Crocodile, mano Ah, velho, eu não sei Vamos ver Ah, essa capa é bonita Não, deixa eu só me exibir um pouco com ela E depois Depois eu dou ela pra você, pode ser? Pode crer Eu tenho uma parada que possivelmente você vai gostar muito, mano O que? Mas, em troca disso, eu vou querer duas coisas Uma, se você não tiver, tá de boa E outra, você tem que ter Eu tenho essa aqui na minha mão Ah, Gomo É Caraca Você quer ela, não quer? Quero Eu dou ela em troca de duas coisas A primeira, se você não tiver, tá de boa Que é dois fragmentos de haki Cara, eu acho que eu tenho dois Só dois Só dois que eu preciso pra fazer o haki do armamento Tá ligado? Ah, esse haki aqui, ó Esse mesmo, esse mesmo Você tem dois aí por alguma casa? Cara Eu tenho dois Exatamente dois Nossa, me salvou Salvou Então, é isso que eu quero Dois aí E aqui a gente deu a fruta E a segunda coisa que eu quero é só informação Tá, pode falar Eu quero comer uma fruta Porque eu perdi a minha fruta porque eu morri, tá ligado? E eu peguei uma fruta até que um pouco bem, bem boa Só que eu queria saber de você que é especialista na Adam Se ela é muito boa ou é muito, muito boa Essa aqui Ah, é a braba É a braba Mano, ela é muito boa Muito, muito Só que tem uma fruta que eu gosto mais do que ela Qual? A do rival dele, né A do barba negra É a do barba negra, eu gosto Branca, branca, branca Essa aqui é do barba negra, Bobão Não, calma Eu confundi, eu confundi Essa é Yami Então, não Então, essa é bem Tipo, é ela mesmo, então Nossa, eu confundi Nossa Não, é ela É ela, é ela É Yami mesmo, né Eu tinha pegado a cura Eu tinha pegado a cura e eu dei paricão Não, não Essa é bem melhor É que eu confundi Foi mal Essa é bem melhor Na minha opinião Junto com a Mera Essa é a fruta mais roubada Tá, eu não vou comer então Posso mesmo, né Com certeza, confia 3, 2, 1, peixe Nossa Deixa eu ver Nossa, mas eu tenho muito poder Ela é roubada Ela é muito roubada Ela é muito roubada Só que eu não vou testar em você Porque Deixa eu ver, ó Deixa eu ver Posso testar em você mesmo? Não, não, não Eu tenho pouca vida Eu só tenho 120 Eu só posso testar um ataque Que pode te deixar cego Que é Black Eye Ah, não Testa aqui, ó Melhor Testa aqui É, fica um pouquinho longe aí Testa nesses dois Ih, calma Ai Ah, dá dano? Nossa Deixa eu cego Deixa eu cego Ai, que saco Não, mas também dá um daninho Também, velho Pelo amor de Deus Não quero te matar agora não Dá um daninho Beleza E cadê a vila? Eu me perdi um pouco da vila É pra cá, mano Mandei a coordenada aqui É menos Cara, já que você tá com esse cara aí Então, eu vou te dar uma coisa pra ajudar O que? Tá Nossa, se você falar Ok, mano Pelo amor de Deus Pode te ajudar Toma Hum Gostei Vai te ajudar Se eu derrotar ele Eu posso pegar a capa dele Aí, nossa Aí sim vai ser louco Gostou Tá, mas qual foi a coordenada Que eu te mandei mesmo? Era Menos 847 Menos 847, né? Isso Era menos 850 Por 3.800 3.845 Tá ali, 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 ali Ali, ali? Tá vendo? Aham, tô vendo Tô vendo Dá até pra ver lá Nossa, o bom que a gente fala com a rapaziada Eu vou mostrar minha fruta nova Que eu comi Nossa, muito bom E eu vou te mostrar algo que tipo Velho, você não tem noção Só que pra isso Eu preciso de um baú A vida explodiu Mentira Olha aqui Como assim? Ah, tem alguém lutando Usando por... Meu Deus Ah, tá Que que é? Bora lá Mano, vamos ver aqui O que eles tão querendo ver Não entra, não entra aqui Entra Você tá atacando alguém? E aí, galera Cheguei Ok Você que veio, Jolande É você que tá jogando raio? Não, é alguém lá na frente Com uma fruta Cara, tá Eu tô com a fruta do anel aqui Não sou eu Eu tô muito tentando entender Quem que tá fazendo isso Porque raio é minha especialidade Não, se não é anel de nós Sobrou o K Eu acho que é É aquela fruta que Não, não, não Outro lau Tem um outro lau aqui Pronto A minha? Mas tá jogando mais alguém Além do K Já conseguiu o que eu queria Ah, quatro frutas e seis aqui Dropa aí, Drank Deixa eu ver o nome Pô, galera Logo, logo A gente vai ter que ter Uma conversa bem interessante Beleza Quer trocar fruta, Inê? Não Não quero trocar Drank, essa é da sombra Eu já tenho Eu já tenho Eu já tenho a fruta perfeita E eu já tenho Uns negócios perfeitos Olha só Qual fruta você tá, Inê? Ô, louco, hein Você vai descobrir Pode Fruta perfeita Porque você não vê a minha, amigo Cara, a fruta perfeita É a do Barba Branca Porque eu protejo Ué Pode querer, pode querer Beleza, protegeu bem Protegeu bem Querem ver só uma coisa Porque nós precisamos de conversar Ué Ah, hack do rei Não, calma Ah, você colocou a gaiola mesmo Porque, bom Eu serei um rei Como eu tô falando Bom, posso mostrar lá A gente tem algumas coisas Pra conversar, certo? Não, por mim você pode ser A vontade, eu sou do Ah Sim Sim Então A gente tem algumas coisas Pra conversar Todos nós aqui, tá ligado? Tá bom Hoje Ah Ah Sim Pode ser interessante Ser hoje Eu tava pensando aqui E assim E se a gente dominasse Tipo Todos os mares, tá ligado? E Fizesse um bom negócio Pra gente ficar rico Eu acho uma boa Nossa Achei maneiro Achei maneiro E se a gente achasse O maior dos tesouros Pra poder ficar rico? Também Também A gente A ambição Não para por aí Eu só tô falando Que a gente poderia Fazer negócios É Não quebrando nenhuma regra Eu quero ser cada vez mais forte Só isso mesmo Mas como assim quebrar a regra? A gente que define as regras Gostei da ideia, Breno A gente tem um rei e um deus Do nosso lado Quem define as regras é a gente Exatamente Gostei Ótima ideia O cara ficou excluído ali Mas quem é o rei? Ué, o Inê Ele falou que ele é o rei Quem tem o haki do rei aqui? Ah Você Então Rapaziada Eu perdi um pedaço da conversa Porque eu Magicamente desapareci Mas eu cheguei de volta Na boa Então isso aqui Então isso aqui vai ser interessante O próximo passo É que a gente precisa De uma fruta específica Precisamos Da op Ixi A op O can tem O can tem a op O can tem a op Sim Bom, a gente precisa da op Pessoal Mas já a gente chama ele O que a gente faz? E não do usuário da op Da fruta Por que a gente precisaria Só da fruta E não do usuário? Mas eu não faria nada Com o can não Cara Seu braço não tá de magma Você é um almirante O que você tá fazendo Entre a gente? Ah Ele tem um ponto Se eu fosse você Eu sairia daqui É, teu poder Não vai servir muito Entre nós aqui não É verdade, mano Ainda mais que agora Ué O que que tem? O que que tem o que? Você também tem poder de almirante? Você é um almirante também? Ué Eu tô atrás da light O que que você quer no meio dos piratas? Ué Nós estamos aqui, não estamos? Sim, mas Ele chegou agora Você é nosso inimigo Olha Bom Eu acho que assim Eu e minha tripulação Achamos que vocês Almirantes Da marinha Não pertencem aqui Afinal Eu sou de tipo Caia atualmente O que é isso aqui, galera? Então se eu fosse vocês Eu prestaria um pouco mais de respeito Tá ligado? O que que tá acontecendo? Pô Ah Oi, cara Todo mundo obedece ele? Não, você que chegou aqui do nada Você Vocês chegaram do nada É É assim então E cuidado, viu? E cuidado, viu, cara? Você não sabe o que ele quer dizer? Vocês Olha, é o seguinte Eu vou Dar 10 segundos pra vocês Caso o contrário Eu vou abrir a gaiola E vocês não vão mais poder sair daqui Não, abre a gaiola Não, abre a gaiola Não, calma aí, né? E além da gaiola A nossa tripulação inteira vai tá aqui dentro Cuidado, mano Eu vou sair Porque hoje eu não quero parar na gaiola E além da gaiola Eu tenho Miami prontinha pra acabar com vocês Hoje eu não vou parar na gaiola, não Bom, então e aí, galera? Qual vai ser o nome da nossa tripulação? Ah, cara Não sei Se não, não tá legal não, Eric Mas eu já sei, já sei Os piratas do sino dourado Não, cara Não, Breno Cara, como assim sem sino, cara? Tem um bote de frango aqui no chão, velho E os piratas do sino dourado Valeu, peguei tudo É, a gente pode ser a família, sei lá Grinze Não Não Como você falou, escuridão A gente pode ser a família black Ou talvez nós podemos ser a família Eu gostei do nome da minha Eu gostei desse nome Eu também gostei Tripulação black? Tripulação black O que você acha? Boa Gostei E você tá com qual? Aliás, todo mundo tem uma fruta, né? Sim, aham Qual é a fruta de vocês? Op Então Op A minha é gura, gura Eu ainda não decidi, mas Olha o meu gol Deixa eu ver Metade da fruta que você botou ali Caraca Todas as frutas são Metade não, todas Tirando a Yuki A Yuki e a Yomi Eu acho que são as melhores frutas Você pode comer Calma, só que tem essa aqui ainda A Goro A Gomo A Gomo Ah, você é a Gomo A Goro é a minha aqui, ó A Goro é a sua, né? Tô pensando em pegar a Gomo Interessante Se a gente fosse uma tripulação juntos Foi sim mais interessante ainda Sim, com a Gomo E também já tô ficando mais forte Ainda mais que agora a gente tem inimigos, né? A gente descobriu que eles são almirantes, mano Tem que continuar juntos A gente tá bem forte, mano Com a Ito A Goro A Gomo A Goro A Opie E a Yomi, né? Sim, é uma tripulação forte Muito forte Forte? Isso daí tá Sim, sim Bem forte Temos o homem mais forte do mundo do nosso lado O cara com a fruta suprema Um rei Um deus Ah, entendeu? Mas assim Eu acho que a gente tá um pouco forte, né? Bom, então Eu acho que isso aí O próximo caminho vai ser Conquistar os mares Certo, amigos? Certo Com certeza Eu só achei estranho O homem é que eles se envolvem com a gente Assim, isso pode ser É, eles tavam no meio Assim, pra tirar umas informações da gente, né? Vamos concordar Porque assim, a gente chegou A gente nem sabia que eles eram de antes A gente chegaram aqui E falaram Ajuda, tá ligado? Cara, vocês não perceberam o braço dele da magma? Eu cheguei agora Eu cheguei bem depois Ele pegou a magma agora há pouco É, ele só mostrou o braço agora Ele queria a magma Ele queria a magma Mas subiu pra cabeça Ah, entendi Bom Eu acho que assim Eu já vou colocar um bagulho Vou colocar um bagulho aqui Que vai ser útil pra todo mundo Vem cá, me sigam Vocês vão entender, calma Esse aqui vai ser útil pra todo mundo Uma ou outra Beleza Eu prometo que eu vou proteger todo mundo aqui, cara Eu também Mas assim Todo mundo conhece piratas aqui, né? A gente tem um traidor aqui é grande Considerando que cada um é um pirata aqui Ah, mas eu vou deixar isso pra depois Com certeza ninguém aqui vai trair ninguém, cara Bom, traidores não serão bem-vindos nessa família Sim, um pouco Não gosto de traidores Eu também não Pera Pera aí O Yami falando isso? Isso não faz nem sentido, cara Quem falaria que eu gosto de traidores? Não faz nem sentido alguém falando isso É, obviamente Tá falando óbvio, amigo Certeza que você é o traidor, cara Por isso que você tá falando isso Pô, tô brincando Não vamos causar crise no grupo A gente acabou de criar Não, a gente acabou de criar o grupo É Cada um ficar mais forte E um ajudar o outro Tranquilo Então, bom Enquanto vocês vão ficando mais fortes também Eu vou treinar meu Ryuki Beleza, eu vou treinar meu Ryuki Eu vou treinar mais Bom, galera Eu cheguei depois Eu não sei O papo tá meio estranho Eu ainda tô meio indeciso Se eu como a Gomo Gomo Ou não Só que o que, galera Eu quero ver se eu consigo derrotar O Roronoa Zoro Rapaziada Se eu conseguir derrotar O Roronoa Zoro, cara Vai ser a melhor coisa Que vai acontecer do mundo Então eu vou Tentar lutar contra o Zoro, cara Porque, velho Vai ser muito bom Olha o Zoro aqui Ele tem... Ah, ele tem pouca vida, velho Mais um ruim vai ser o ataque dele Se pegar o ataque Eu acho que é É hit kill, velho Beleza? Nossa É muito dano É, o ataque do Zoro é muito dano Beleza? Vamos ver Nice Derrotei o Zoro Derrotei o Zoro O que será que ele dropou? Ah, ele só dropou muita coisa de XP, velho Ele dropou muita coisa de XP Não foi nada de útil Deixa eu ver Zoro Uano Será que é esse Zoro? Porque são dois Zoro, galera Eu sei que tem dois Zoro Beleza Vamos tentar derrotar esse Zoro aqui, então Eu sei que eu tinha dois Zoro É esse É esse Zoro Beleza Esse é o Brabo Toma lá, Zorão Esse é o Brabo, galera Beleza Esse eu tô ligado que vai ser um Zoro muito mais difícil de eu conseguir derrotar Mas eu vou fazer de tudo pra derrotar Eita, ele usou Haki Eu não sei qual foi o Haki que ele usou Mas ele usou Haki, galera Qualquer coisa eu uso o meu do armamento Eu queria treinar mais o meu Haki do armamento também Mas, velho Se eu só derrotar esse Zoro vai ser muito útil, velho Vai ser muito, muito, muito útil mesmo E também não ser acertado Nossa Estamos comendo as espadas, Zoro Também se eu não ser acertado Vai ser outra coisa muito útil, velho Bom, eu espero que o drop dele seja bom, galera Vamos, Zoro Beleza Ai Deu ruim Deu ruim Ele não vai cair de novo Tá, agora vai ser luta de igual pra igual de espadafim Luta de igual pra igual, Zorão Beleza Vai ser luta de igual pra igual, Zoro Vou precisar Você Venha Toma Ai Tá, ele usou o poder da espada dele Mano, esse daqui ia dar muito dano Boa Só não deixar meu Haki cair do zero Se meu Haki cair no zero, deu ruim Eu não posso deixar o Haki cair no zero Tá, 80 de vida Errou, Zorão Errou muito, Zoro Beleza Nossa, batalha de irmãos, galera Zoro contra Zoro, velho Calma Ai, Zoro Meu Deus Ele é forte, galera Tem muita resistência Tem muita resistência Boa Vamos lá Calma, Zoro Come mais uma carne Beleza Já era, Zoro Já era, Zoro Você vai de base, Zoro Já era, Zoro Você vai de base Meu Deus Aqui deu dano Aqui deu dano Aqui deu muito dano Beleza Mas já era, Zoro Já era, Zoro Já era, Zoro Já era, Zoro Caraca Ele não dropou a bandana Ah, galera Ele não dropou a bandana, velho Puts Eu queria só a bandana, cara Ele não dropou Ah Agora eu fiquei triste, rapaziada Nossa, agora eu fiquei muito triste, velho Ah, agora eu fiquei triste, galera Ele não dropou, velho Eu queria muito a bandana do Zoro Nossa, eu também queria passar de nível Mas, velho Se tivesse a bandana Ia ser a melhor coisa do mundo, galera Porque com a bandana do Zoro Nossa, ia estar muito mais apelão Vocês não tem noção Quão mais apelão ia estar Só de ter a bandana É, galera Mas vocês que vão decidir Então agora, nesse exato momento Você que tá assistindo o vídeo Você vai decidir se eu vou ter a Gomu Gomu no Mi Ou não, galera Eu tava pensando em ser apenas um usuário de espada E não ter fruta, beleza? Ser apenas um espadachim E se fosse pra ter fruta Eu queria ter a Gomu Gomu no Mi Pra ter a Gomu Gomu no Mi O estilo de luta do Sanji E também ter, galera Só o estilo de luta do Sanji A Gomu Gomu no Mi E essa espada aqui, velho Só tô estranhando É o Lau, mano? É o Lau aqui? Shhh Ó o Lau, mano Beleza, então Lau o brabo tá ali Mas enfim, rapaziada É isso Vocês vão decidir se eu vou ter a Gomu Gomu no Mi Ou se eu não vou ter fruta, galera Eu queria ter a Gomu Gomu no Mi Pra ter a Gomu Gomu Que é do Luffy O estilo de luta do Sanji E as três espadas do Zoro Então ter, tipo, os três personagens do Chapéu de Palha E os meus três personagens favoritos Mas isso vai depender tudo de vocês Então seu comentário é muito importante Mas, rapaziadinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Que o Zé Motivo vai estar fazendo cada vez mais vídeos de Vila Se não for inscrito, inscreva-se no canal Ative o sininho, beleza? Eu tô postando três vídeos por dia Meio dia, três horas da tarde Seis horas da noite, beleza? Pra você não perder nenhum dos vídeos Mas é isso mesmo, rapaziada Tamo junto Valeu, falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau